Bem vindos a mais um vídeo do canal de papel e olha o que a gente vai fazer hoje ó, sacolinha do dia dos professores Um modelo muito legal, muito fácil de fazer, com arte gratuita e eu tenho certeza que você vai gostar Então vem comigo e vamos fazer essa linda sacola personalizada Uma ideia bem legal para homenagear esses profissionais desse lindo ofício que é ensinar Eu já estou aqui com as impressões prontas, eu imprimi no papel offset 180 gramas, muito legal, ficou muito boa a qualidade Como vocês podem ver ó, eu utilizei a Epson, Epson L3250, essa impressora é muito boa para fazer esse tipo de trabalho E o papel é o offset 180 gramas, então vamos para o passo a passo Eu vou fazer aqui essa na cor azul E primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar um lado dessas folhas Por exemplo, esse lado menor aqui é o que eu gosto de cortar O lado maior, esse lado maior branco, que eu estou dizendo essa borda branca maior É onde eu vou passar a cola Então eu vou cortar nesses dois lados menores É só juntar todas aqui ó, junto, alinho para sair o corte igual Coloco a régua aqui ó, isso vale também se for várias sacolas Se for 10, 20 sacolas, dá para você cortar várias de uma vez só Feito isso, já cortei ó, agora a gente vai colar Vou pegar essa daqui primeiro Em cima também, se você quiser cortar, tirar esse branco, pode cortar Eu não vou cortar aqui, porque a nuvem que está ali já é branca Então eu vou deixar para ver como é que fica Qualquer coisa, nas próximas eu corto Aí vamos passar cola nessa aba branca A cola que eu uso é a cola instantânea da Acrilex Número A2 Ela é muito boa para esse tipo de trabalho Dá uma produção bem melhor E ela não é tão cara Às vezes o vidro é pequeno, a gente acha que é caro Mas não é, porque a gente ganha no tempo A gente ganha na produção E fica muito bom de fazer vários produtos com essa cola Eu só uso dela, sempre usei dela E ela sempre me ajudou bastante A gente vai colar a folha desse jeito Colamos duas folhas, uma na outra E antes de continuar, eu quero te contar uma novidade Nós criamos um novo canal sobre Youtube Como crescer no Youtube Como ganhar dinheiro no Youtube Como criar um canal do zero E nesse momento eu estou te falando isso Para te pedir que você vá lá Faça uma visitinha Mesmo que você não goste de Youtube Mas vá lá dar uma conferida Se inscreve no nosso canal Deixa aquele like em um dos vídeos Que isso vai nos ajudar bastante Nós estamos querendo bater a meta de mil inscritos E até agora a gente está com 580, quase 600 Porque está faltando você ir lá Então eu conto com a sua presença Vai lá nos ajudar nesse novo projeto E quem sabe você também vir A criar vídeos para o Youtube E ganhar dinheiro nesse novo modelo de trabalho Que é a criação de conteúdo Novo não, porque já existe há bastante tempo Mas está se popularizando cada vez mais Então vai lá que eu tenho muita dica para te dar E eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar dinheiro na internet Se você colocar em prática tudo o que eu mostro Então vamos lá Colamos aqui a folha Depois de colar A gente vai dobrar cada uma dessas linhas Onde tem linha reta A gente vai dobrar Primeiramente eu dobrei só essas duas aqui Para poder já passar a cola fechando Porque fica mais fácil Depois a gente faz a outra dobra do outro lado E essa arte eu vou deixar para vocês Gratuito na descrição Todas as duas artes E também vou deixar Um pacote de elementos Do tema do dia dos professores Para você baixar Muito legal Dá para você criar várias coisas Com esses elementos Do dia dos professores E agora que a gente colou Esses dois lados A gente pode dobrar assim Essa outra linha Que a gente não tinha dobrado antes Do mesmo jeito desse outro lado aqui E ela vai ficar desse jeito aqui Um retângulo Se você quiser Você poderia ter furado antes de colar É porque eu não furei E outra coisa também Repara que no fundo aqui Não tem marcação de corte Mas eu vou te mostrar Como cortar Sem precisar da marcação Agora eu vou furar Estou aqui com um furador Bem legal E furador é só juntar assim As duas folhas assim E furar Tenta centralizar Deixar o máximo centralizado Porque aí fica bem legal Pronto Já furamos Eu estava dizendo Que você poderia ter furado antes É antes de colar Se você quiser Depois que você corta Você coloca várias folhas aqui E já fura Que aí você fica livre Dessa parte do furo Também É um atalho bem legal E agora que a gente furou Agora a gente vai colar O fundo da sacolinha E o fundo Repare Não tem linha Mas eu posso cortar Desse jeito aqui No comecinho da impressão A gente corta Nos quatro lados Pronto Pronto Eles vão ficar cortados Desse jeito aqui E agora É só a gente dobrar Para dentro Todos eles Pronto E agora Uma dessas abas aqui A gente escolhe Para passar cola Basta uma Não precisa As duas não Só uma Ele já cola Aí você posiciona aqui Pode colocar a mão Por dentro Para poder Pressionar A cola E ficar mais Bem colado E ganha tempo também Porque cola mais rápido Só como eu estou usando A cola instantânea Rapidinho Seca Já secou aqui Como vocês podem ver A nossa primeira sacolinha Já está pronta Falta só o cordão E o cordão É esse daqui O nome desse cordão É cordão de nylon Eu compro ele Um rolo grande Assim É um quilo de cordão Que o pessoal chama E dá para fazer Trezentas sacolinhas Um rolo desse cordão Aqui em Fortaleza É quarenta reais Eu não sei quanto custa Aí na sua cidade Por falar em preço Essa sacolinha Dá para vender Por quatro reais De quatro a cinco reais Dependendo Da quantidade E a gente precisa De um tamanho De sessenta centímetros Que é mais ou menos O tamanho dessa régua Aqui O tamanho que eu tenho Eu vou colocar sessenta e dois Porque fica Uma alça melhor Pronto Aí eu vou cortar ele Pronto Sessenta e dois centímetros Aí a gente vai Pegar uma das pontas Já vamos colocar Aqui na sacola Dou um nó E a outra grande Do mesmo jeito Essa forma É a forma que eu encontrei De colocar o cordão Mais rapidamente Olha como é que fica Ficou bem grande Ficou bem grande O cordão Mas aí A gente vem aqui E corta E aí agora vai um Para cada lado Fazendo do mesmo jeito E aqui estão as nossas Duas sacolinhas Do tema Do dia dos professores Muito fácil de fazer Bem prático Qualquer professor Vai gostar De receber Uma lembrancinha Com essas sacolinhas Personalizadas Você ainda pode colocar O nome dos professores Pode colocar O nome da escola Eu vou deixar a arte gratuita Para vocês Dessas duas sacolinhas Aí na descrição Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E vai lá No meu novo canal Vou deixar o link Também na descrição Ele apareceu aqui No card também No decorrer do vídeo E me ajuda Nessa meta Nesse novo projeto Que eu tenho certeza Que vai ajudar Muita gente também Muito obrigado Pela atenção Fica com Deus E até a próxima